Aplausos Posso dizer uma coisa? O José José Luté ganha prémios mais do que ninguém, não tem nenhum hoje? Eu acho que esse hoje devia ser para ele. Obrigado, foi inesperado, há duas semanas telefonaram-me, Paula Cristina Cunha, telefonou-me, disse-me que tinha o prémio e que tinha que estar aqui daqui a duas semanas e eu tive que pagar 500 dólares para antecipar a viagem, acrescentam no prémio ou deduzem? Porque eu ia para, eu vim a quinta-feira e estou aqui com muito gosto, dormi uma hora a bordo e, portanto, se eu adormecer, um dia um professor sonhou que estava a dar uma aula e quando ele acordou estava mesmo. Mas, eu gostava de fazer, contava-me uma pequena história do Mariano Gago, Mariano Gago extraordinário, não vale a pena falar sobre ele, toda a gente o conhece, estava nos Estados Unidos e quando chegou, ia lá à minha universidade e quando chegou disse, o almoço que me contou foi, estava muito, tinha ficado muito tocado por uma história que lhe aconteceu na viagem de táxi para o aeroporto, quando ia para a Bossa. Diz ele que um taxista olhou para ele, reconheceu e disse-lhe, olha, esse é quem o senhor é, não imaginava que um dia ia em controle, eu gostava de lhe dizer o seguinte, o senhor, eu devo-lhe menos, eu sou um taxista, sou de família pobre e uma filha minha, graças àquilo que o senhor fez no Ministério da Ciência, permitiu que uma filha minha fosse estudar para os Estados Unidos, numa grande universidade, doutorou-se e agora está a fazer investigação numa outra grande universidade e ele disse, olha, fiquei completamente, não esperava, fiquei completamente tocado e disse, oh Mariano, o mundo português é muito pequenino, vais jantar logo com ela na minha casa. Ela lá está agora na Universidade de Brown e naquela luta que tinha chegado, eu sabia que eles, eu reuni um grupo de gente ali à volta e, bom, mas eu não vou demorar mais tempo, mas porque estava muito sério, eu conto uma das piadas que eu contei ao Mariano Gardo, que ele gostou muito, naquela altura era o Obama e eu contei, e outro dia na Suíça, há uma semana, alguém veio-te a comigo e disse assim, você um dia contou uma história assim, assim, e ele não se lembrava e eu também, e ele lembrava-me que o Mariano Gardo, tinha gostado muito dela, que era, naquela altura, acusava-se muito o Obama de estar a permitir que as novas redes de informação estivessem a colocar nas mãos do Governo toda a vida privada das pessoas e havia muita gente, e ainda continua esse debate, o Obama vai numa viagem, numa localidade, vê uma criança, faz-lhe uma carícia sobre a cabeça, o miúdo retira a cabeça e diz, eu não gosto de ser presidente, disse, não gostas, porquê? Meu pai também não gosta do senhor, e teu pai não gosta porquê? Porque o senhor está a espiar a vida de toda a gente. Meu pai diz isso? Sim. Olha, ele não é teu pai. Muito obrigado. 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 Obrigado.